Então gente, trazendo mais aqui do super show de ontem da calcinha preta Conceição do Araguaia Foi a 23ª expor Conceição, uma super festa e a calcinha preta levantou a galera e foi muita emoção Beleza gente? Confira aqui no canal Kleberber, show da calcinha preta ontem no Pará O que é meu? O que é meu? Vão me deixá-lo Vão me deixá-lo Vai carota, o meu palco é seu! Vai carota! Este é o seu momento! Aí! É! O som O som O dignidade do carojo Te aqueço com o seu som Gostaria de saber O que você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinho Até agora Não deixá-lo Sozinho Não deixá-lo Sozinho Sabe Minha outra amiga Com você Um abraço do meu coração Eu sempre se desvazia Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora você Você me esconde E eu vou adicionar o bebê E mostra o meu coração Eu estou com Deus E eu não desistiria jamais E eu vou ser de meus jornais Me julguei o que eu deixou E eu sempre o nosso topo É de mim E eu não desistir O que eu deixou Eu não sei Que você Tá se cansando O que eu deixou O que é que eu faço? Feliz homem, joga as suas mãos pra cima Música E perda o meu coração Não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Eu tenho tanto medo de perder Escolher um homem e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Hoje eu sei do que está Vendo você pode acabar Sozinho Quase Isso é capaz Dois paixões Dois amores A loucura que só vem do coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vive sem você Eu te amo Eu te amo mais a três Não rola não